Olá pessoal, eu sou o Vanderlei Santana e hoje a gente vai demonstrar uma ferramenta muito poderosa que poucas pessoas conhecem e há muito misticismo em volta desse assunto. Hoje a gente vai falar de hipnose. Mais especificamente, vamos explorar o uso da hipnose na tatuagem. Como que a gente consegue induzir uma anestesia usando apenas o poder da sua mente? É isso que vocês vão poder ver hoje. O Vanderlei me fez uma proposta sobre tatuar alguém com efeito da hipnose e pra mim, particularmente, é algo muito novo. Normalmente, é um tipo de tatuagem que no bíceps demora na faixa de 40 minutos a 1 hora. Com efeito da hipnose, acredito que isso diminua pra meia hora, 20 minutos. E aí galera, eu sou o Pietro e eu tenho uma tatuagem nesse mesmo local no bíceps. É um lugar muito chato, eu fiz como todo mundo faz, uma tatuagem normal, sem efeito da hipnose, sem nada. E incomodou muito. E dessa vez o Vanderlei me fez a proposta de fazer a tatuagem sobre efeito da hipnose. Vamos ver como é que vai ser. Estou muito curioso para ver todo esse resultado. Então, eu estou aqui com o Pietro e a gente vai iniciar o processo da hipnose. Vocês vão ver o quão interessante é, vocês vão ver que ele não vai ficar inconsciente, vocês vão ter a oportunidade de ver como funciona na prática. Vamos lá? Quer ser hipnotizado? Então vamos lá. Vamos lá. Foi algo totalmente único. Nunca tinha apresentado algo assim. É uma região em que o cliente para pelo menos umas duas, três vezes. O estado de relaxamento dele foi muito importante também pra isso. A gente vai fazer o processo de indução de novo, querido, vai fazer mais uma tatuagem. Agora gostou, sem dor, né? Agora é seguro. Acabamos de finalizar aqui o processo da hipnose para anestesia. Você que é tatuador, você que trabalha com micropigmentação, até mesmo dentista, você terá a oportunidade de participar do meu próximo treinamento, do meu próximo curso de hipnose. Então, você vai ver meu contato aí na tela. Pode escrever. O Thiago já se inscreveu, já estava acelerado na próxima turma. O próximo curso é do like. Então, eu espero vocês lá.